Search Engine Optimization. Tá por dentro? Olá, parceiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo da Academia Parceiros Promo. No nosso papo de hoje, um tema altamente relevante para o momento. SEO. Se você quer mais tráfego em seu site, é importante executar um ótimo desempenho nos mecanismos de busca. É aí que entra o SEO. Ele pode ser dividido em três categorias. SEO On Page, SEO Off Page e SEO Técnico. Vamos entender essa categorização. O SEO On Page se refere às otimizações feitas dentro do próprio endereço, incluindo o conteúdo e as estruturas de páginas. Aqui, você deve se atentar ao title tag, URL, meta description, palavra-chave, ao texto nas imagens, design responsivo do site e link building. É importante garantir que suas páginas estejam bem estruturadas, que as palavras-chave sejam bem especificadas e que os sinais e reportes estejam sendo enviados ao mundo de maneira correta. O SEO Off Page diz respeito aos fatores externos do blog, como backlinks e divulgação do conteúdo. Apesar de muitas pessoas associarem o SEO Off Page com o link building, ele vai muito além disso. Muitas atividades, mesmo que não resultem em um link padrão em outros sites, são importantes para a otimização Off Page. Já o SEO Técnico está relacionado às características, como a velocidade do seu site. Como vimos em vídeos anteriores, a velocidade do site é um dos fatores de classificação do Google. Você já ouviu falar de guest blog ou guest post? Essa é uma excelente forma de submeter seus posts em outros blogs e também compartilhar textos com outros colegas. Não se trata de simplesmente convidar parceiros para compartilhar conteúdo juntos. Essa é uma técnica que deve ter objetivos traçados, como por exemplo, atrair público novo, gerar backlinks de qualidade ou começar uma parceria de sucesso. Além disso, você pode definir em quais plataformas faz mais sentido compartilhar o seu post com o guest. Portanto, planeje, identifique os influenciadores que combinam com o seu conteúdo, escolha blogs relevantes e lembre-se, foque em conteúdos de qualidade e não esqueça das análises de desempenho. Vamos ver agora mais dicas importantes de SEO. Heading Tags indicam qual é o conteúdo que tem mais importância na página, criando uma hierarquia de informações para os mecanismos de busca. O H1 possui um destaque maior, uma fonte maior e é geralmente o elemento de texto mais visível. Essa tag também é um importante elemento que o Google utiliza para determinar o principal assunto abordado em uma página, já que o título, conceitualmente, define o seu conteúdo. As demais Heading Tags, como H2 e H3, são geralmente utilizadas como subtítulos de uma página, sendo um excelente recurso para incluir palavras-chave complementares. Tem sobre isso no nosso material de apoio. Corre lá! Essa estratégia te ajuda a conseguir links de outros sites, que direcionam para a sua página na web. Essa é uma forma eficiente de garantir o posicionamento do seu blog nos resultados dos principais buscadores, como Google, Yahoo e Bing. Quanto melhor for a origem do seu link, maior o valor que ele vai passar para o site apontado. Não deixe que as URLs sejam geradas automaticamente. Para isso, configure o permalink. Crie uma URL com keywords não tão extensas, de preferência de 3 a 5 palavras. Mas tome cuidado, essa modificação deve ser feita antes do texto ser publicado. Qualquer modificação posterior na URL fará com que os links sejam perdidos. Canoon e Call Tags te ajudam a evitar que o conteúdo duplicado seja indexado pelos algoritmos dos mecanismos de busca. Com essa ferramenta, você não permite que uma página seja indexada, mas permite que o usuário a acesse. Quando os motores de busca não identificam qual das versões do conteúdo precisa ser incluída ou excluída da indexação, ou quando não sabem para qual página devem guiar métricas, costumam reduzir sua relevância no ranking. Utilize Canoon e Call Tags toda vez que seu site criar múltiplas versões de um mesmo conteúdo, como nas páginas de impressão ou mesmo em páginas em que apenas alguns parâmetros de URL são alterados. Como o próprio nome já diz, robots.txt é um arquivo no formato .txt, que indica ao Google, Bing e outros mecanismos de busca quais as páginas de seu site você não deseja que sejam acessadas. Por exemplo, o robots.txt é capaz de impedir que os arquivos de imagem de sua página sejam exibidos nos resultados. E isso ajuda a controlar o acesso de algumas informações importantes, como infográficos e detalhes técnicos de produtos. Outras funcionalidades do robots.txt são impedir que os robôs de busca acessem as páginas de acesso restrito ou irrelevantes para sua estratégia, bloquear o acesso a outros arquivos de script e de estilo menos importantes, poupando seus servidores. A title tag é uma marcação do código HTML, title e title, que representa o título de uma página. Ao redigirmos o código title de uma página, devemos considerar tanto o Google quanto as pessoas que irão ler o título nos resultados de uma pesquisa. Um título mal escrito, mesmo que bem posicionado, receberá poucos cliques. Quando os buscadores não encontram esse atributo, eles recorrem ao conteúdo do site, gerando assim um título automático para ser utilizado no resultado da busca. No navegador, ao invés do título, é exibido o nome do arquivo ou o conteúdo das redigntags. H1, H2, H3, etc. Caso a página em questão trabalhe tais tags, não esqueça do SEO na title tag. Não deixe que as title tags sejam criadas automaticamente. Personalize e otimize. Meta tags são comandos em HTML que descrevem o conteúdo de uma página para os mecanismos de busca. As principais meta tags para SEO que você deve se atentar são Meta description Define a descrição exibida nos resultados do Google. Descreva o conteúdo da página de uma forma a estimular o interesse das pessoas em conhecer mais sobre o conteúdo da sua página, para aumentar a visitação do seu site. E lembre-se de inserir sua palavra-chave no meta description. Meta robots Essa meta tag foi criada para passar orientações aos robôs dos buscadores, indicando o que deseja que eles façam com a sua página. Por exemplo, indexe essa página, siga os links dessa página, não indexe nenhuma imagem de página. Ficou com dúvida ainda? Olha o nosso material de apoio. A parte mais importante do SEO é entregar um conteúdo relevante, de qualidade e que responda as perguntas do usuário. Com as dicas passadas na aula de hoje, você conseguirá produzir um conteúdo de valor com ótimos ranqueamentos nos mecanismos de busca. Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho